Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre se vale a pena comprar tênis na Zara. Se você está aí olhando os tênis na Zara, está de olho, está ali namorando, compra ou não compra, e aí você está querendo saber se vale a pena ou não, fica ligado que nesse vídeo eu vou mostrar alguns tênis que eu encontrei por lá, vou mostrar os valores e eu vou dar a minha opinião se vale a pena ou não comprar o tênis lá, beleza? Então se você curte conteúdo de moda masculina, chegou aqui no vídeo por causa do título, da thumbnail, está aqui a primeira vez no canal, cara, você está no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeiro tênis que eu separei lá é esse aí, esse tênis preto com essa faixa aí. Galera, eu já falei sobre as strapboards, sobre essas faixas com palavras, com letras, já falei sobre isso aqui no canal, no vídeo de tendência, não, previsões de tendência 2019, vai lá dar uma olhada aí, ó, vou te dizer que esse ponto está quase garantido, né? Que eu falei que no final do ano eu vou refazer aquele vídeo lá para dizer as tendências que eu falei, que pegaram, as previsões que, né, eu acertei ou não. Estou para dizer que essa aí eu vou acertar já é praticamente ponto garantido, porque se você me segue lá no Instagram, na verdade, se você não me segue, me segue lá, que eu estou sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá também, eu já mostrei por lá camisa, camiseta, já mostrei, não, regata eu ainda não encontrei, mas já encontrei bermuda e calça com essas faixas aí, beleza? Então agora foi a vez do tênis. E vamos lá a minha opinião se vale a pena ou não comprar esse tênis. Eu coloquei esse tênis no pé e aí eu dei uma andada pela loja para sentir e tal. O pouco que eu andei ali na loja, essa faixa aí, sabe, porque ela é tipo um elástico que fica em cima, ela estava pressionando o cadarço que estava por baixo e aí começou a machucar ali um pouco o peito do pé. E assim, eu só dei uma andadinha pela loja aí. Então você comprar um tênis desse para andar pela rua, enfim, para você andar com ele, eu acredito que ele vai machucar. Mas assim, vamos lá, o meu pé machucou, não quer dizer que no seu vai machucar. Eu não compraria por esse motivo, mas vale a pena você dar uma passada lá, se você gostou, se você curte, e aí colocar e ver como é que fica no seu pé. O segundo tênis que eu separei foi esse aqui. Preciso nem falar que ele está numa pegada total da Balenciaga aí. Na verdade, esse é o segundo tênis que eu encontro com essa pegada da Balenciaga. O outro que eu encontrei foi na Renner, no vídeo que eu gravei aqui também falando sobre tênis da Renner. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, vai lá dar uma olhada, ele era bem parecido. A diferença tanto desse tênis lá da Renner e quanto o mais tradicional da Balenciaga é que esse aqui tinha esse detalhe preto aí atrás, está vendo? De plástico. Então assim, esse detalhe é um diferencial do da Renner e quanto da Balenciaga. Enfim, e aí quando eu dei uma olhada nesse tênis, na hora que eu estava colocando no pé, eu imaginei, cara, esse tênis, essa parada aqui atrás vai machucar na hora de andar. E aí eu andei pela loja e, cara, super confortável, não machucou em nada, não incomodou em nada essa parte ali de trás. E aí, se eu compraria esse tênis ou não, se vale a pena comprar ele ou não. Vamos lá. Eu não compraria porque ele, por conta do valor, o valor dele, ó, 300 reais, 299, 300 reais. E aí, o tênis que eu vi lá na Renner era mais barato, então estava mais em conta. Eu não lembro o valor, mas eu lembro que estava mais em conta. Na verdade, é só você ir lá no vídeo que eu já deixei aqui em cima que você vai ver qual é o valor. E a única diferença era que lá não tinha esse detalhe atrás. Então, né, esse detalhe não faz tanta diferença assim para eu pagar um pouco mais caro nesse tênis. Então, eu não levaria esse tênis e eu levaria aquele da Renner. O terceiro tênis que eu separei é esse aí, branco com neon. Galera, curti demais essa pegada. O branco deu uma acendida no neon e o neon deu uma acendida no branco. Então, vai ficar, ficou muito legal e fica muito legal montar um look, sabe, de repente um look básico e colocar um tênis desse, jogar o ponto focal lá para o pé, vai ficar muito maneiro. E aí, tinha também desse modelo desse tênis vermelho. Tinha outras cores também, mas acho que o que eu mais gostei foi o neon e o vermelho. E aí, eu estou para dizer que o neon é ponto garantido, porque eu falei no vídeo de previsões de tendência 2019 sobre o neon e o neon já pegou aí na massa, já pegou na galera. Então, neon já é o ponto garantido lá naquele vídeo. E aí, vamos lá. Esse tênis aqui, eu não compraria pelo seguinte motivo. Eu não entendi o porquê que colocaram esse solado praticamente liso embaixo dele. Eu coloquei esse tênis no pé para dar uma volta, né, dar uma volta pela loja. E aí, ele era realmente bem confortável. Mas, na hora que eu fui levantar da cadeira, eu já fui, sabe, com tudo. E aí, ele deu uma derrapada e aí que eu fui reparar que o solado dele era liso. Então, se você costuma andar, sei lá, em shopping ou em muito lugar que tem um chão liso, cara, ele não é uma boa opção. Eu não compraria, porque assim, eu acredito que ele só não deve derrapar no asfalto. Mas, em qualquer areiazinha, sabe, que você pisar aí pela rua, não precisa nem ser um lugar liso. Mas, sabe, se tiver uma calçada aí com um pouco mais de areia, tu vai dar aquela derrapada e vai direto. Então, não entendi porquê que fizeram esse solado liso. Por isso, eu não levaria esse tênis. O quarto tênis que eu separei é esse aí, que ele tem uma imitação ali, né, de um couro de animal print. Na verdade, um couro de uma cobra. Agora, também falei sobre animal print no vídeo de previsões de 2019. Cara, esse vídeo, tô vendo que eu vou citar ele muito durante o ano. Mas, vamos lá. Esse tênis é o seguinte, ele não faz parte do meu estilo, mas eu achei ele bem legal. Coloquei ele no pé, ele é bem confortável, eu dei uma volta ali pela loja. Gostei do tênis, achei bem interessante, mas eu não levaria, porque ele não se encaixa no meu estilo. Mas, se ele se encaixa no seu estilo, cara, vai fundo, porque ele tava bem maneiro e não é tão fácil assim encontrar esse estilo de tênis. Na verdade, esse estilo já é pra galera que tem, sabe, esse tipo de tênis já é pra galera que tem um estilo criativo, bem forte. Eu já falei aqui no canal sobre os oito principais estilos, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vai lá, dá uma olhada aqui, eu falei sobre o estilo criativo. E aí, você vai entender um pouco mais do que eu tô falando. Gente, eu tô toda hora passando assim, a mão, por quê? Eu tô com a cara desse jeito, eu já falei em vários vídeos aqui no canal, já falei lá no Instagram que eu tô testando um produto pra crescimento de barba. E eu não tô acostumado, e aí conforme eu vou falando, aqui embaixo tá me incomodando. Mas eu não tô tirando, porque eu tô gravando um diário aqui, testando esse produto. E quando fizer um mês que eu tiver testado esse produto, eu vou postar o vídeo aqui no canal, falando quais são as minhas impressões, se valeu a pena ou não. Então, se eu tiver toda hora fazendo assim, é porque aqui tá pegando, tá me incomodando. Então, relaxa, foca no conteúdo e vambora. Antes de eu entrar no próximo tênis, galera, se você ainda não curtiu esse vídeo, me dá essa moral, curte esse vídeo, esse joinha aqui embaixo. Você vai me ajudar, na verdade, você vai ajudar o YouTube a entender que esse canal faz conteúdo, produz conteúdo relevante. Eita, quase que não sai. Produz conteúdo relevante, ele vai mostrar, vai indicar esse vídeo pra mais gente. Então, você vai me dar essa moral, beleza? Então, é só clicar no joinha aqui embaixo. E aí, o próximo tênis, galera, esse tênis é o meu segundo preferido. O primeiro foi o preto, né, mas eu não levaria por conta do valor. Mas se não fosse a questão do valor, eu levaria o preto lá, que é inspirado no da Balenciaga. Mas esse tênis aqui, o último, ele é um Dead Sneaker. Cara, eu curto muito, curti muito essa pegada do Dead Sneaker. Na verdade, me diz aqui nos comentários o que você achou desse estilo de tênis. Ugly Shoes, Dead Sneakers, cada um chama de uma forma. Me diz aqui, são esses tênis aqui. O que você achou? Você usaria? Não usaria? Por que você usaria ou por que você não usaria? Me diz aqui nos comentários o que eu tô querendo saber. E aí, eu encontrei esse lá, que ele era todo branco, galera. Já fiquei imaginando, sabe? Looks com tênis branco, eu curto muito usar tênis branco. Gosto muito dos looks de tênis branco. Na verdade, vocês estão vendo o quanto que eu gostei desse tênis. Acho que eu tô até empolgado aqui falando dele. Tô me atropelando, mas porque eu realmente gostei muito dele. Eu coloquei ele no pé muito confortável. Imagina um tênis confortável. É esse daqui, cara. Eu tava andando, sabe? Cara, eu gostei demais dele. Eu achei que ele fosse esquentar, porque, né, ele é um tênis grande e tal. Enfim, achei que ele fosse esquentar. E eu coloquei no pé e não achei que ele esquentava, não. Também não fiquei o dia inteiro, né? Eu só testei ali na loja, então não dá pra dizer se ele vai esquentar o longo do dia. Mas assim que eu coloquei no pé, ele é bem confortável e não me pareceu que vai esquentar. Eu tô falando isso porque eu tenho um Nike Air Force One. E, cara, aquele tênis eu quase não uso porque ele esquenta demais, cara. Eu coloco ele no pé, pelo menos no verão. Eu uso muito ele no inverno, usei muito e pretendo usar muito agora no outono e no inverno. Mas, no verão, eu não consegui usar porque ele esquentava. E aí, galera, eu curti demais. Voltando aqui pro Dead Sneakers, né? Que já tô saindo, já tô lá falando da Nike que não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, eu gostei muito desse tênis. Levaria esse tênis com força por conta do valor. R$300,00 é um valor legal pra esse tipo de tênis que, geralmente, um Dead Sneakers ou um Ugly Shoes, esse tênis é bem mais caro. Então, tá? Não é tão fácil, não é tão comum você encontrar esse estilo de tênis, ainda mais por esse valor. Então, eu levaria esse Dead Sneakers aqui da Zara Branco, top demais. Beleza? Me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você quer que eu faça mais vídeos assim, falando sobre tênis, outro tipo de tênis, comparando modelos de tênis, me diz aqui nos comentários quais tipos de vídeos relacionados a tênis vocês querem que eu faça aqui no canal, beleza? Então, é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!